Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não sei se tá dando pra vocês ouvirem aí o barulhinho do canto, né? Do sapo, do sagi aqui. Tô caminhando, ó. Olha o meu percurso. Vindo e caminhando aqui. E resolvi gravar porque aqui é muito lindo. Choveu, ó. Isso aqui, ó. É uma vagem aqui. Tá bem molhada. Mostrar só um pouquinho da natureza. Vem comigo, meu povo. Tem um cavalo ali também que eu vou mostrar pra vocês. Vejam só que lindo esse pé de árvore aqui. Bem grande. Fica bem aqui. Ele é enorme, gente. Ó. Ó o galho. E tudo isso pra cá. Muito grande, né? Tudo isso é um pé só. Ó. Olha lá. Enorme. Desse lado. Final de tarde é por aqui. Por isso que tá essa... Essa paisagem assim, olha esse céu. Meu Jesus do céu, gente. Eu não canso de admirar a natureza. Olha esse céu. Quem já gostou e achou bonito aí esse céu, já deixa o like. Vamos chegar perto ali dos cavalos. Olha ele lá. Olha a lama por aqui. Quando tá seco, eu faço esse percurso aqui, ó. Tem um caminhãozinho aqui que é bem, bem legal. Ali, ó, gente. Então, vocês estão vendo aquilo ali? É o IEF aqui do meu município. Instituto Federal, né? De Pernambuco, no caso, né? Olha aqui esses cavalos. Não chegar muito perto, não. Eu tenho medo de coisa. Olha que imagem linda, gente. Como eles são calmos. Aqui esse canal é verde ao vento. É pra quem gosta mesmo, assim, de mato, de sítio. Do verde. E a formiga me pegou aqui, viu? Gravando aqui, a formiga me pegou. Olha esse céu do Nordeste. Ali tem mais cavalo, gente. Ali tem mais cavalo. Aqui tem tipo uma barragezinha. Vamos lá. Que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu vir por aqui. Uma obra aqui da prefeitura, né? Tipo uma pontezinha. Vamos fazendo aqui uma nova estrada. Mas... A obra tá demorando. Vou mostrar pra vocês aqui. A passagem aqui da água. Coisa mais linda. Eu também não canso de admirar. E vai vendo essa paisagem, meu povo. Vai vendo essa paisagem. Que coisa linda. Olha aqui. Hoje eu não estou no sítio. Aqui é na minha cidade mesmo. No meu bairro. No final aqui do bairro, venho caminhar. Olha aqui. Que coisa linda. Que coisa linda. Deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui. Não sei se dá pra vocês ouvirem o barulhinho. Mas aqui eu escuto. Dá pra escutar o barulhinho. Da água, a correnteza. Essa água, gente. Tá bem assim, barrenta. Hoje por causa da chuva. Tá vendo? Tá bem... Dá pra ver que tá barrenta. Mas foi por causa da chuva. Choveu bastante hoje. Como vocês podem ver, né? Tá tudo por aqui, ó. As puças aqui onde eu tô. Mas geralmente essa água é limpinha. E a nascente é bem próxima ali. Aí... Por isso... Que... A água é limpa. Bom, gente. Hoje o vídeo foi esse. Vim trazer vocês aqui pra caminhar comigo. Aqui é a obra da passarela que eu disse a vocês. Voltar aqui o tamanho normal. Ali é a vista. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Olha esse pôr do sol. Deixa o like aí. Um beijo pra todos. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo. E quem gosta de vídeo assim... Mostrando a natureza. Mostrando o sítio. Mostrando o meu... Meu terreno lá. Já deixa o like. Já se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.